Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso Sobre a adolescência do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele O monge disse ao tio de Muhammad, a Abu Talib Por que eu estou te fazendo estas perguntas? Eu vi algo de anormal com este menino E eu identifiquei este menino e sei quem ele é Ele disse para ele o seguinte Quando vocês estavam a vir, eu percebi que todas as árvores e todas as pedras prostraram E elas não prostram, se não para um profeta Este monge está dedicado somente à adoração a Deus Está em seu mosteiro E ele percebeu isso Da maneira que Deus, Altíssimo seja, providenciou É uma providência divina que Deus permitiu acontecer-se com este homem Então ele disse Quando vocês estavam chegando, todas as árvores e pedras prostraram E elas não prostram, se não para um profeta E eu o reconheço E eu o reconheço pela marca da profecia que está abaixo de seu ombro Lemos no Alcorão Sagrado Que Deus, Altíssimo seja, disse Deus, Altíssimo seja, disse Aqueles a quem concedemos o livro O conhecem O conhecem, ou seja, conhecem a Mohamed Assim como conhecem a seus próprios filhos E há uma parte deles Que esconde a verdade Mesmo a conhecendo E depois E depois, Deus, Altíssimo seja, diz A verdade vem de teu Senhor A verdade vem de Deus Então não seja daqueles que duvidam Este monge identificou Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam Pelo sinal que ele conhecia da profecia E aconselhou o seu tio Abutólio Disse para ele Retorne com este menino para a tua terra Volte com ele para Mecca Por quê? Porque eu temo Que se você continuar viagem E chegar até a Síria Pode ser que Alguém faça algum mal com ele Alguém o moleste E alguém Tente matá-lo Então Abutólio providenciou Quem o levasse de volta Para Mecca E continuou viagem Seguiu viagem Isto aconteceu quando o profeta Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam Tinha apenas 12 anos TV Islâmica Brasil